Outro caso de descarrilamento também aconteceu na Indonésia. Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 42 ficaram feridas após uma colisão que tirou o trem dos trilhos. As quatro vítimas eram funcionárias da companhia de trem. A causa da colisão não foi divulgada, mas as autoridades disseram que estão investigando o caso. As imagens mostram os passageiros sendo retirados dos vagões tombados. Quase 500 pessoas estavam dentro do veículo. Os feridos foram levados para o hospital.